Olá, amigos! O Rio Grande Rural em nova fase, com programação híbrida. As mais solicitadas por nossos telespectadores, com reportagens inéditas. Confira os destaques dessa semana. Vem aí a 41ª Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Vamos mostrar o trabalho dos empreendedores, no cultivo das oliveiras, com a implantação de pomares no estado. Na janela rural, vamos ver uma forma de alimentar os bovinos com guandu. Mulheres que atuam no campo, assumem cada vez mais o protagonismo na propriedade rural. E na receita da semana, vamos aprender uma delícia que tem ovos como ingrediente principal. Saiba como fazer o Quindão. Você pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Música